Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse laço aqui, tá? Que é o laçarote, né? E eu vou ensinar pra vocês como fazer, tá? Talvez algumas meninas já saibam, mas outras não, tá bom? Então, nós vamos fazê-lo hoje. Esse daqui eu fiz com gorgurão e cetim. Ele ficou um pouquinho menor, porque é o gorgurão mais encorpado. E esse daqui eu fiz com aquela fita que é cetim e organza forrado com cetim, tá bom? Ele é um laço que vai bastante fita, é um laço grande, ele é um laço que tem... Aproximadamente 13, mais ou menos 13, 14 centímetros fica o tamanho dele, tá? Ele não é um lacinho pequeno, é um lação bem grande, ó. Cabe em toda a minha mão, tá bom? Mas é um laço lindo. Então, vamos lá. Bom, meninas, nós vamos usar pra fazer esse laço, eu tô usando aqui cetim e organza. Nós vamos usar cinco pedaços de cada. Eu tô usando aqui cinco pedaços com 32 centímetros de cetim e cinco pedaços com 32 centímetros de organza, certo? Porque ele vai... São três laços embaixo e dois laços em cima. Fiz aqui aquele meio que eu já ensinei aqui no canal, tá? E um bico de pato. Muito bem. Então, nós vamos começar. Vamos pegar... Eu vou colocar... Esse daqui eu tô usando um cetim marfim pra dar um contraste e o dourado, ó. É um organza dourado, tá? A gente vai juntar... E vai... Colar isso daqui ou costurar, tá bom? Eu vou costurar todas as argolas, tá? Porque a organza, ela é mais complicada. Então, você vai marcar o meio aqui primeiro. E depois, a gente vai fazer todo o processo, tá? Olha, a gente vai marcar aqui. Tá bom? E vamos... Eu vou passar aqui uma costura em todos eles, tá? Emendar, fazer os elos e já volto com vocês, tá bom? Bom, meninas, fiz todos os elos. Olha, agora a gente vai montar o nosso laço, tá bom? Eu costurei porque a organza, ela escapa muito e isso aqui é uma encomenda, tá? Então, eu só fiz isso aqui, ó, tá? Passei uns pontinhos aqui, ao invés de passar cola. Vamos lá. Vamos fazer a base, né? É aquele laço que você coloca um dentro do outro, ó. Colocando sempre a mesma, as marcas iguais, tá? Ó, coloco aqui. E agora, eu vou procurar o meio que eu já tinha marcado aqui, ó. Vou colocar bem aqui em cima. Vou ajeitar todos e vou dar um pontinho. Ajeito tudinho aqui. Vou dar um ponto no mesmo lugar. A gente vai pegar aqui, eu vou pegar o meio. Vai pegar o meio, tá? Aonde você marcou. Vai colocar bem no centro. Dá um pontinho pra lá. Não precisa nem dar nó, ó. Deixa a linha sobrando. Só pra gente poder girar Essas fitas aqui sem que elas saiam do lugar. Ó. Fixo bem. E aí, eu posso cortar. Ficou bem, ó. Aí, a gente vai achar agora as partes, tá? Vamos pegar aqui, ó. A primeira. Puxo pra cá. Puxei essa, né? Agora, eu vou achar as outras partes aqui. E vou abrir. Assim. Desse jeito. Tá bom? Aí, a gente vai costurar. Olha, ele tá colocado bem próximo um do outro, tá bom? E a gente vai... Costurar aqui. Um ponto. São seis pontinhos, tá? Tá? Seis pontos. Vamos puxar aqui. Prenda bem. Pode fazer ele com uma medida menor também, tá? Ele vai ficar um laço menorzinho, se você não quiser ele grande. E aí, a gente vai fazer um laço menorzinho, se você não quiser ele grande. Pronto. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Do mesmo jeito, ó. Coloca uma dentro da outra. Vou marcar aqui onde que eu quero colocar o meio, ó. E vou trazer ele pra cá. Vou ajeitar aqui as... As laterais todinhas, tá? E a gente vai marcar aqui também... Com pontinho. E agora a gente corta. E vamos abrir aqui. Eu vou abrir pra cá. Assim. Tá vendo? Qualquer lado que você abrir. Ó. Feito isso, a gente vai alinhavar aqui agora. Deixar ele mais abertinho um pouco. Também seis pontinhos. E aí 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 Puxo bem Puxo bem E aí E aí Ó E vou colocar ele aqui em cima Ele vai ficar um laço bem grande, tá? Com essa medida Mas você pode fazer ele É... Com uma medida menor, tá bom? Colo aqui Vou colocar o bico de pato Vou colocar o bico de pato Vou passar cola aqui embaixo E aí 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 Vou medir aqui Eu vou cortar E aí E aí E aí E aí E aí É só ajeitar ele aqui, meninas, ó. Pra deixar ele bem levantadinho, ó. E tá pronto o nosso passo, tá? Esse daqui ficou um pouquinho menor e esses dois aqui maiores, tá? Ó, esse aqui tá com 32 centímetros, que a mãe quer bem grande, tá? Esse daqui tá com 30 centímetros e esse daqui tá com 28 centímetros, ok? Essa é a dica pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!